Olá! Você gosta de internet? Curte eletrônica e programação? Busca aprendizado? É autodidata? Curioso? Gosta de fazer seus experimentos, seus protótipos e ver tudo isso conectado? Não dispensa um bom café? Então você é um maker de internet das coisas e esse é o nosso canal! Bem-vindo ao canal Internet e Coisas! Eu sou André Miquelon e esse é o canal da comunidade de makers de internet das coisas. Aqui nós vamos publicar projetos, conteúdo didático, experiências, reviews de produtos e dicas. Tudo relacionado à internet das coisas. Esse universo de tecnologias que combina computação, eletrônica, telecom e que procura fazer o nosso dia a dia cada vez mais fácil, mais rápido e mais interessante. Venha aprender, venha compartilhar conhecimento, experiências. Vamos criar essa comunidade para divulgar o espírito maker, esse espírito de autoconhecimento, autodesenvolvimento, aprendizado conjunto e compartilhamento do conhecimento. Eu te convido a participar desse projeto, dessa comunidade, dessa atitude pessoal e profissional. Seja um maker, faça! Então, gostou da ideia? Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir! Obrigado por assistir!